A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, e com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e Apex Brasil, desenvolveram uma metodologia inovadora para a avaliação da qualidade do produto, avaliando a intensidade de características presentes no café solúvel. De acordo com representantes das entidades responsáveis pelo projeto, dessa forma, a metodologia apresenta uma avaliação de intensidade de atributos em uma escala de classificação das características sensoriais, que vai de 0 a 5, e uma classificação principal em três categorias, convencional, diferenciada ou de excelência. Essa metodologia visa demonstrar os atributos, você tem uma linguagem de análise, em que defina os atributos de qualidade do café solúvel, para ter uma linguagem que possa ser mostrada para os consumidores de uma maneira geral. Ainda de acordo com especialistas, foram identificados 15 atributos, como notas de especiarias, nozes, chocolate, frutas, entre outras. Essa metodologia que é inédita no mundo, não existe, como tem o café torrado e moído, a gente está seguindo o mesmo caminho do torrado e moído, e assumindo o protagonismo do Brasil como o maior produtor e maior exportador de café solúvel mundial. Esses dados serão inseridos dentro de um sistema, e esse peso é calculado por meio de um algoritmo, que vai indicar qual a característica do produto. Essas informações vão servir de base para as empresas que têm contato com o consumidor, para que ele possa tomar a sua decisão de compra. O consumo do café solúvel cresce uma média de 2% ao ano no mundo, acima do crescimento apresentado pelo produto torrado e moído. O Brasil lidera a produção e o embarque do café solúvel, com uma receita de mais de 1 bilhão no mercado doméstico, e traz divisas de cerca de 600 milhões, com remessas que vão para mais de 100 países, totalizando volumes superiores a 4 milhões de sacas. No dia 16 de novembro, na Semana Internacional do Café, nós iremos fazer o lançamento mundial desse protocolo, com a presença de jornalistas internacionais que foram convidados pela BICS, representantes de entidades internacionais e de jornalistas brasileiros. A gente pretende, com isso, ganhar uma grande visibilidade e mostrar que o café solúvel também é um café que vem para complementar o consumo juntamente com o café torrado.